Música Só amigo fake manda solicitação Amigos caneta roubarão o meu refrão Sigo tranquilão de fato, na terra invejoso é mato O que eu conquista vem do sul das minhas mãos Amigos tapete tentaram me derrubar Colega dinheiro já tentaram me gastar O que não, não girar da porta, falar de mim pelas costas A ida e na volta cês vão ter que me aturar Hoje a roleteira tá cantando mais alto que eu Quis ficar na porta, mas na fuga Bico se perdeu Quis saber de mim, eu te conto o que que aconteceu A vida mudou e o recalque se for A vida mudou e o recalque A quebrada é minha Hoje o baile bota Eu te amo e o recalque se for Com油